Fala pessoal, estamos de volta com o Dicas de Filmes e hoje traremos uma animação brasileira que quase levou o Oscar mas perdeu, aliás, para outra animação que está muito em voga atualmente Quer saber qual é? Vem comigo! O Menino e o Mundo é um filme de animação brasileiro de 2013 escrito e dirigido por Alê Abreu No filme, Cuca é um menino que vive em um mundo distante numa pequena aldeia no interior de seu mítico país sofrendo com a falta do pai que parte em busca de trabalho na desconhecida capital Cuca deixa sua aldeia e sai mundo afora à procura dele Durante sua jornada, Cuca descobre uma sociedade marcada pela pobreza exploração de trabalhadores e falta de perspectivas O Menino e o Mundo O Menino e o Mundo são lápis de cor, giz de cera, colagem e pinturas Com a intenção de tornar as ações mais relevantes que palavras os diálogos foram gravados em um português invertido de modo a tornar as falas incompreensíveis Os sons e os ruídos foram criados especialmente para o filme sons como o dos animais, ventos, máquinas e personagens que geralmente são sons gravados no mundo real para depois serem editados e inseridos em um filme foram inteiramente recriados a fim de criar uma linguagem que representasse a percepção do Menino Cuca O Menino e o Mundo foi vendido para mais de 80 países Eu escolhi esse filme porque além de entrevistar o diretor na época do seu lançamento aqui mesmo para a Rádio Niara a animação simplesmente concorreu ao Oscar em 2016 mas não levou pois quem ficou com a estatueta foi divertidamente O Menino e o Mundo está disponível no Globoplay Eu fico por aqui Assine nosso canal no Youtube e siga a TV Niara no Facebook Nos vemos na programação Até mais E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto